A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Bom, ao constatar essa triste cena, isso já está sendo decorrente de alguns meses. Então, por parte da Prefeitura Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, a gente desde a primeira vez já está apurando administrativamente qual é, de onde é que está surgindo essa poluição. A gente já abriu um processo administrativo para apurar, até então não temos provas concretas de qual é o tipo de atividade ou indústria que está ocasionando esse derramamento de efluente aqui na nossa sanga, cujo despejo corre na Foz da Sanga das Charqueadas, que vai para a Lagoa. Então, inicialmente a gente já fez coletas alguns meses atrás e hoje a gente está fazendo novamente em três pontos. Aqui na Vila dos Pescadores, vamos fazer na Avenida Getúlio Vargas e também na Rua Mauá. Isso também está sendo um pedido da promotoria. Então, a gente está apurando. Assim que a gente conseguir constatar, a gente vai tomar as providências cabíveis, como multa e cessamento da atividade, e também caminhar para o Ministério Público como crime ambiental. A Vila dos Pesadores A Vila dos Pesadores